O elefantinho de letras trabalha o reconhecimento das letras, alfabetização, ordem, sons, ordem alfabética e simbologia. Para jogar, comece retirando todas as peças que já vêm encaixadas no painel. Depois que você retirar todas as letras do painel, você deve montá-la novamente, encaixando as letras do alfabeto nos lugares representados, encaixando umas nas outras, formando assim um quebra-cabeça e a representação de um elefantinho. O painel já contém as letras do alfabeto representadas nele, dessa forma fica mais fácil de montar. A idade indicativa do brinquedo é que ele seja utilizado a partir dos 3 anos de idade. A idade indicativa do brinquedo é que ele seja utilizado a partir dos 3 anos de idade.